Esse elefante estava em um lago recheado de hipopótamos, mas um desses animais semi-aquáticos tenta expulsar o gigante do lago. O hipopótamo tenta morder o rabo do animal, mas o elefante dá apenas um coice para afastar o seu inimigo. No entanto, o hipopótamo não desiste e tenta mais uma vez, mas o elefante se irrita e dá um coice mais forte ainda. E rapidamente, o hipopótamo desiste e se afasta dando a vitória para o enorme e assustador inimigo.